Fins políticos, são as emendas, são as emendas impositivas, são 2,4 bilhões em 2020. Então, seriam as emendas, seriam valores fora dos melhores critérios que você, a pouco, falou aqui? Não, volto a colocar de novo para o senhor, quando o parlamentar faz uma indicação, não pode simplesmente fechar o olho e passar o dinheiro, tem que observar o critério técnico na ponta da linha, ver se aquilo cabe ali. Foi isso que nós cobramos muito forte em 2020. Como isso acontecia no Ministério? Desta forma como eu estou falando. A emenda chega e há avaliação técnica, se aquele recurso é compatível para aquela indicação. Desta forma como eu estou colocando. Com quais casos desse tipo Vossa Excelência conseguiu acabar na sua gestão? E com quais não conseguiu? Olha só, essa é uma posição que se fala, como a gente fala de Jesus Cristo, né? A gente não consegue resolver 100%, agradar 100%, é só uma observação. Não tenho 99,2%. A gente espera que acabe com 100%, mas a gente não tem todo o domínio da cadeia de execução, do ministro até a última pessoa. Então, volto a colocar, foi exclusivamente porque 2,4 bilhões, para mim, é muito dinheiro. E precisa ser observado com critérios. Quem decidia sobre esses recursos? Os próprios parlamentares. Os parlamentares? Eles indicam. No executivo, no Ministério da Saúde? Eles indicam. De emenda obrigatória? Não, não, estou falando na execução orçamentária. Quem decidia no Ministério sobre esses recursos? Isso era levado para as secretarias específicas. Tem todo um caminho claro e combinado de por onde entra a emenda, onde ela é avaliada, vai na secretaria, vê o que se cabe lá. Tem toda a parte de protocolo para isso. Só estou explicando que o protocolo foi cobrado ao extremo, para não haver nada que não tivesse dentro de um critério. Vossa Excelência poderia esclarecer a que se referia a usar o termo pichulé? Com certeza. E esse termo, é porque eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem algumas palavras que saem. É o seguinte, no final do ano, todo final do ano é normal você ter recursos não aplicados em projetos, programas. Então, você tem um programa que tem 100 milhões de reais, aplicou 92. Então, você tem saldos não aplicados. Chegando no final do ano, começa prefeitura, começa hospital, para poder, tudo, não tem nada aí ilegítimo. Mas são as sobras, desculpa, sobras, recursos não aplicados de vários projetos que são reaplicados por uma demanda ou outra. Esse ano não teve isso. Nós pegamos todos os saldos não aplicados, fizemos uma única portaria e investimos na Covid-19, no combate à Covid-19. Isso que foi feito e como esses pequenos saldos, no nosso linguajar, os pequenos saldos não, desculpe, esse somatório de 15, 20, 30 programas que tinham saldos e você junta, não houve esse tipo de grana, que a grana é pequena, vamos dizer assim, são pequenos saldos não aplicados. É isso aí. Não tem nada de errado. Eu não falaria nada contra ninguém, nem contra uma instituição, em hipótese alguma. E ao falar em Pichulé, Vossa Excelência, quis citar alguém? Claro que não. Se eu quiser citar, teria citado. Não citei ninguém. Eu não citei ninguém. Até porque não há nenhuma... Especificamente algum nome que queria receber o Pichulé? Não. Não havia ninguém recebendo nada. Eu estou falando dos recursos não aplicados. É que fala Pichulé, que ele lembra do Lula. Ele deve estar preparado com isso. Não é nada disso. Aquilo ali é uma despedida. Eu exijo respeito, viu? Exijo respeito. É, Pichulé, que é o famoso do Lula. E baixe esse dedo. Exijo respeito. Se quer você para me dar uma jogada coisa. Baixe a orelha para falar comigo. Senador Flávio. Por quê? Quem é você? É mais do que eu e quem? Você é mais do que eu e quem? Por que você está apontando o dedo para mim? O que você está tirando dessa onda? Preste atenção aqui no depoimento. Você quer falar de outras coisas? Eu posso falar do que você quiser também. Você quer? Despeite. Senador Flávio, por favor. Senador Mércio. Se olha no espelho. Respeite o presidente Lula. Senador Flávio. Senador Flávio. Senador Humberto. O senador Renan fez uma pergunta porque o próprio ministro falou em Pichulé. Ele que falou. Ninguém falou dele. Ele disse que não falou. Já respondeu e está assistindo a pergunta. Ninguém está acusando. Já respondeu em nome de ninguém. Tem marcação do relator agora. Desculpa, não teve nada. Não existe nenhuma. Tem marcação sobre o relator. Não existe nenhuma acusação contra o ministro Pazuello na relação a Pichulé, Pichulé, sei lá o que. Não, nada. Zero. Por favor. Foi ele que citou isso numa entrevista. Só isso, apenas isso e mais nada. Não tem nada aí por trás de nada disso. Vamos mudar o nome então, presidente. Vamos mudar o nome. É raspa de taxa que os prefeitos vêm pedir para os deputados, senadores. Não sobrou uma raspinha de taxa aí. Nada para ninguém. Então, tira o Pichulé com fora e fica uma raspinha de taxa que fica melhor. Tá bom. Em outro momento do seu discurso, ministro. Até porque o senador Renan fez uma pergunta ao ministro Pazuello e ele não respondeu. Não respondeu. Não, não, não. A anterior. Sobre a questão... Também não respondeu. Não, repasse para município de média e alta complexidade e PAB. Eles têm um limite, os municípios, e isso não é estipulado pelo parlamentar, mas se por critérios técnicos. É isso aí. Tá certo? Tem o teto PAB e tem o teto MAC. Então, não adianta. Lá está o município de Cachoeira. É 5 milhões de anos? É 5 milhões. Não dá para dar 6. Correto? Isso não é nem estipulado, nem pela vossa excelência e nem pelo parlamentar. Deixar isso claro aqui, porque a pergunta do relator era referente a esse repasse de recursos. Quem é que estipula isso? Não é o ministro e nem o parlamentar. É a lei. Em outro momento da sua despedida, que está sendo ponto a ponto negada, vossa excelência declarou, aspas, ali começava a crise com liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação para a gente atender e nós não atendemos. Aí chegou no final do ano uma carreata de gente pedindo politicamente declarações suas, ministro. Olha só. Devidamente, não, eu vou perguntar, devidamente as piadas. Ao não determinar quem são os todos referidos por vossa excelência, queria o prêmio, a propina, o pichulé, ou o que for conceituado por vossa excelência. Faz acusações sem citar nomes? Assim, vossa excelência coloca todas as lideranças políticas do Congresso Nacional sobre suspeita, principalmente as que apoiavam o governo. Por isso, até por justiça e honestidade intelectual, peço que vossa excelência nos revele definitivamente a quem dirige suas acusações. Não houve acusações específicas a ninguém. E não será feita acusação específica a ninguém. Específica não houve. Eu estou perguntando exatamente isso. A quem dirige suas acusações? Eu estou explicando que se não fiz, é porque não farei e não há. Dois, quando nós estávamos discutindo uma medida provisória, nós estávamos discutindo se aquela medida provisória, ela teria ou não caráteres de indicações de destino daquela medida provisória. Foi uma discussão. E até porque nós estávamos chegando no Ministério. E essa foi a discussão. E não, não havia. Ficou claro na discussão que a medida, ela não permitia nenhum tipo de indicação. Então, uma outra pergunta sobre o que o senhor falou. Essa foi a resposta. Uma outra pergunta. E aí nós não fizemos, fizemos critérios técnicos. Uma outra pergunta sobre o que o senhor falou. Que relação é essa que lhe foi encaminhada para que V. Exª atendesse e V. Exª não atendeu? Não, é isso que eu estou falando. Por que não atendeu? E que relação é essa? É isso que eu estou falando. Não é uma relação. Não foi... O termo relação é serão recursos atendidos por indicações ou não. A resposta, quando se discutiu na parte técnica, é não. Esses recursos têm que ser de critérios técnicos. Então, nós não aceitamos indicações. Foi isso daí que foi dito. Ou a ideia de ser dito. Naquela mesma oportunidade, a V. Exª disse que quando chegou ao Ministério, ninguém falava com CONAS e CONASEMES. Era proibido falar com CONAS e CONASEMES? Não. Quando eu cheguei no Ministério, não havia a relação, a integração de ações como nós fizemos. Então, na leitura da lei, na compreensão do SUS, isso foi a minha posição. Eu puxei o CONAS e o CONASEMES para a posição de central do processo decisório comigo, nas discussões, em todos os aspectos. E, quando nós chegamos lá, a própria... Então, era proibido anteriormente? Não, hipótese alguma. Eu falei que nós aumentamos a integração, trouxemos o pessoal para despacho diário. Despacho no nível gabinete. Foi isso que aconteceu. Nós queríamos prestigiar o CONAS e o CONASEMES. É ao contrário. A que V. Exª atribui sua demissão do cargo de Ministro da Saúde? Missão cumprida. O artigo 19 da Lei 8080, de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, considerada também Lei do SUS, estatui que são vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamentos de uso não autorizado pela Anvisa. Pergunto. Por que o Ministério da Saúde orientou e recomendou o uso da cloroquina para o tratamento precoce da Covid-19, de acordo com a nota informativa 17, barra 2020, do Ministério da Saúde? Bem, mesmo sem evidências científicas, e absteve-se de revogar a orientação, mesmo quando as novas evidências contrariavam a eficácia desse protocolo terapêutico. Muito bem. Então, vou repetir. Desculpa, eu vou ter que repetir. Então, a partir do conhecimento da nossa crise em Manaus, desculpa, da pesquisa que foi feita em Manaus, no final de março, começo de abril de 2020, nós nos sentimos obrigados a fazer uma informação nacional, alertando que não havia a comprovação científica para o uso da hidroxicloroquina, está escrito dessa forma, não havia, à época, naquela nota, a confirmação científica para o uso de hidroxicloroquina. Atendíamos, alinhávamos com o Conselho Federal de Medicina e colocávamos de forma clara de que o médico seria soberano na prescrição de qualquer e daquele medicamento e que era público e notório que estava sendo usado de forma off-label no Brasil e no mundo a hidroxicloroquina e, caso o médico desejasse prescrever em consenso com o seu paciente, deveria estar atento para doses seguras e que não usasse na fase inflamatória, que não era a fase ideal para ser usada, não deveria ser usada na fase inflamatória. Essa posição da nota informativa, ela, na minha visão, se eu não fizesse, eu estaria prevaricando. Então, o Ministério da Saúde, sob sua orientação, orientou e recomendou o uso da cloroquina para tratamento precoce? Não, senhor. Eu não recomendei o uso da hidroxicloroquina, nenhuma vez. E a nota informativa? Ela não recomenda. Ela não recomenda. Ela faz um alerta. Ministro. Apenas orienta doses seguras caso o médico prescreva. Isso não é uma recomendação nem protocolo. E por que, na sequência, a V. Exª absteve-se de revogar a orientação? Pela simples razão de que a discussão continua aberta até hoje. Ela não é uma discussão que está fechada. Na época que o senhor era ministro, o senhor pediu a Conitec para dar um parecer sobre a cloroquina? Nós, na época que eu era ministro, nós pedíamos, eu mandei que fizesse um levantamento de todas as evidências científicas, tivesse uma juntada e, quando nós tivéssemos essa meta-análise concluída, fosse encaminhado para a Conitec. Isso aconteceu no final do ano. Quem no Ministério da Saúde foi o principal responsável por convencer V. Exª a publicar essa orientação normativa? Não, isso daí foi uma discussão em nível todos os secretários, inclusive estão assinados por todos. Então, os secretários o convenceram disso? Isso foi uma discussão em nível secretários e foi, inclusive, assinado por todos. Quem foi o responsável por orientar V. Exª sobre isso? Isso é uma reunião de secretários, ministro. Não, senador. Quais foram secretários? Ah, quais foram? São os secretários do Executivo, o secretário da SAPS, que é o Rafael, o secretário da... Todos eles, os seis secretários. O Executivo, quem é o secretário Executivo? É o Coronel Elcio. O Coronel Elcio, tecnicamente, ele não está apropriado a discutir cloroquina. Nem eu estou, nem o senhor. Deixa eu dizer para o senhor, isso é uma reunião de secretários, com médicos, com doutores, com pessoas... Ah, sim, então já tem algumas pessoas para conversar. Não, são secretários e a maioria é médico. Outra pergunta. Houve solicitação expressa do Presidente da República, V. Exª, para a publicação dessa orientação de tratamento precoce com a cloroquina? Não, nunca houve. Eu vou só lembrar o depoimento do ex-ministro Nelson Taj, que o ex-ministro Nelson Taj disse a essa comissão parlamentar de inquérito que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do Presidente da República para defender a cloroquina no SUS, que é o problema. Porque ele pressionava seus antecessores, mas não pressionava a V. Exª. Não me pressionou. Deixa eu... Sr. Presidente, eu não... Peço a palavra, V. Exª, para esclarecer que eu fiz essa pergunta objetivamente ao ministro Taj, se ele recebeu por parte do presidente Bolsonaro ou de algum ministro do governo essa orientação. A afirmação dele nessa comissão foi... Ele declarou... Não, não recebi. Então, o relator tenta induzir o depoente a uma informação que levou a dele. Ele declarou aqui, eu li um trecho aspiado. São declarações dele... Ele disse à comissão, relator, que não recebeu do presidente e de ninguém do governo. São declarações aspiadas. Taj disse que pediu sua exoneração porque não aceitou a pressão do presidente para defender a cloroquina no SUS. O problema é esse, no SUS. No SUS. É porque ele pressionou o Mandetta, que confessou aqui o Taj, e não pressionou o ministro Pazuello. O que teria acontecido aí nesse espaço de tempo? E mesmo assim, sem pressionar, o ministro baixou normativos, editou portarias, estabeleceu a política pública, não fiz nada... Olha só, eu gostaria de deixar claro que essas afirmações não condizem com a verdade que eu estou falando aqui. Tá bom? Eu não fiz... Eu não recebi pressão alguma. Dois. Não ouvi do ministro Naysson Taj, enquanto estive lá, que ele estava saindo por causa de pressão do presidente da República. Eu não ouvi isso. Ele falou aqui. Desculpe, eu não ouvi isso lá. Eu estava lá. Eu não ouvi lá. E dois, três. A nota informativa, ela não é uma determinação, não é um protocolo, e eu volto a dizer para os senhores, nós temos que olhar o frame, o slide lá de abril do ano passado. Lá naquele momento, em abril para maio do ano passado, nós estávamos vivendo uma discussão dicotômica, onde médicos achavam uma coisa, outros médicos achavam outras. Uma pesquisa deu um resultado complicadíssimo do uso da cloroquina. Havia uma orientação clara do Ministério da Gestão anterior para usar e eu tinha que me posicionar. Eu não podia botar a cabeça dentro do buraco e virar uma bestruz. Eu tinha que me posicionar. O que é tratamento precoce? O que é tratamento precoce, ministro? O tratamento precoce... O que consiste no tratamento precoce? O tratamento precoce... Inclusive os fármacos que são usados. O tratamento precoce é uma palavra que virou uma posição política ideológica. desculpa, o atendimento do paciente, isso está escrito na nota informativa, de forma clara, o paciente buscar o atendimento o mais rápido possível para que o médico faça o seu diagnóstico e o médico defina a sua conduta. Quando você tem a definição da conduta, aí eu peço novamente aos médicos que estão presentes, se eu errar me façam aí a correção. Quando o médico define a conduta, aí define tratamentos farmacológicos, tratamentos não farmacológicos e outras ações. Esse é o tratamento. Mas, para chegar no tratamento, você precisa ter a noção de que tem que buscar o médico o mais rápido possível. Eu acho que esse é o único consenso, o único consenso da área médica, talvez um dos únicos consensos da área médica, que quanto mais cedo você descobrir uma doença e começar a tratá-la, mais chance de se recuperar. Mas nós estamos tratando da Covid. Não, eu estou falando... A pergunta que se fazia era o tratamento precoce ou a vacina. Só para a Covid é diferente. É por isso que você está aqui. Só para a Covid não pode. É isso? Então, esse para mim é um dos únicos consensos. Existiam três... Só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho. Não é uma... Só um minutinho. Não são excludentes. Só um minutinho, ministro. O senador Luiz Carlos Reis está pedindo a palavra. Eu quero aqui pedir desculpas ao querido amigo Luiz Carlos, porque eu tenho uma relação muito boa com ele. Eu me excedi, com vossa excelência, porque quando se trata de morte, a gente não fala em dinheiro. A verdade é que o ministro pode dizer tudo aqui. Ele pode dizer que não admite cloroquina, que ele se gastou milhões e tal. Não foi falta de dinheiro, Luiz Carlos Reis. O estado do Amazonas tinha dinheiro e o governo federal tinha dinheiro. Faltou oxigênio e as pessoas morreram, Luiz. Por isso, eu te peço desculpa, porque eu fiquei nervoso, porque eu não estava fora do meu estado. Estava lá. E eu recebi, através do meu celular, diversas mensagens de amigas e amigos, dizendo, meu pai está sem oxigênio, mas me ajude. E eu ligando para ministro, ligando atrás de oxigênio, e a gente ficou de mãos... Nunca foi falta de dinheiro. Por isso, quando as pessoas querem misturar o óbito, querem fazer, mensurar o número de mortes, atribuir a dinheiro, não foi falta de dinheiro. O presidente Bolsonaro passou... Não teve um presidente que tivesse passado mais dinheiro para os estados e municípios, como o presidente Bolsonaro faltou. Faltou foi logística. Faltou foi... Teve incompetência, sim. Muita incompetência. E não foi só do governo estadual, federal. Incompetência de muita gente envolvida nisso. Então, quando eu me excedi com a V. Exª, eu lhe peço um milhão de desculpas. V. Exª, eu não tenho razão de atribuir uma palavra tão grave como a pessoa que eu tenho carinho como eu fiz. O que eu me excedi foi... Eu sei o que eu vi e o que eu sofri. Eu vi. E o ministro passou e ele estava lá. Ele sabe. Sr. Presidente. Ele sabe. Voltando às perguntas... Só um minutinho. Deixa eu só... Que é uma questão de... Eu queria essa oportunidade, senador Luiz Carlos, para lhe pedir desculpa. Com a palavra e a questão de ordem, V. Exª. Senador Renato, deixa eu só lhe colocar. Tem notas técnicas, número 5, número 6, número 9, número 11, número 17, desde o ministro Mandetta, permitindo o uso da cloroquina. Essas notas técnicas existem... Em situações, em circunstâncias já especificadas. Não, eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer. Já especificado. E o ministro Pazuello, ele explicou que depois da pesquisa criminosa, que nós vamos discutir aqui dentro, feita lá em Manaus, que matou 22 pessoas, eles trocaram, porque usavam em qualquer fase. Era para só usar nos primeiros 4, 5, 6 dias. E não o estágio que estavam as pessoas já hospitalizadas e entubadas. Mas qual é a questão de ordem? Fora a dose. A dose lá foi mortal. Qual é a questão de ordem? A questão de ordem é só para lhe esclarecer isso. Presidente, quem decide a questão de ordem é a Vossa Excelência. Todo mundo fala aqui, por que eu não posso falar? Qualquer um chega e atropela a ordem, eu tenho direito a falar. Qualquer um chega e fala a hora que quer, eu também tenho direito. Estou esclarecendo. Esclarecendo o que eu sei do assunto. A questão de ordem é as perguntas repetitivas. Eu não... Eu não... Eu não... Não, eu não fiz nenhuma pergunta repetida. Nós tivemos um espaço de tempo que não primou, não é, pela síntese. Vamos, senhor relator. Não respondeu o objetivo. Presidente, vamos ao finalmente aí do relator, por favor. Presidente, uma nova pergunta ao depoente. Todos os secretários do Ministério, signatários da nota informativa 1720, estavam de acordo com a publicação? Na minha visão fica óbvio pela assinatura. Não, mas é uma pergunta. Sim, claro. Todos estavam de acordo. Claro. Todos que assinam a nota. Sim. Quais foram os documentos técnicos que fundamentaram a nota informativa 17? Olha, está na fundamentação da nota. Tem que ler lá, porque, na verdade, eu não estou aqui com ela. Tem que estar na fundamentação da nota. Mas fica claro aqui as observações sobre os fatos que nós estamos discutindo. A existência da nota técnica anterior, os estudos em Manaus, a própria dicotomia da visão médica de como tratar as coisas. Essas são as fundamentações. Vossa Excelência pode entregar essa documentação? Tem que solicitar ao Ministério da Saúde. Eu não tenho mais essas ações. Vamos solicitar. Eu peço à presidência da Comissão Parlamentar. Tem vários documentos que vai ser solicitado. Tem vários documentos que estão sendo solicitados pela relatoria. O Presidente da República, no dia 21 de março de 2020, teria declarado que já estaria ocorrendo um aumento da produção de cloroquina pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, para fornecimento a pacientes com Covid. O ex-ministro Mandetta e tais que lhe antecederam, declararam que não participaram dessa decisão e que não sabem de onde veio a ordem, mas que essa ordem não teria passado pelo Ministério da Saúde em suas gestões. Objetivamente, pergunto à Vossa Excelência, a produção de cloroquina pelo Laboratório do Exército Brasileiro continuou durante a sua gestão? Eu acredito que sim. Claro que sim. Acredita que sim? Claro que sim. Sim, o LQFR, ele produz a cloroquina todos os anos, o tempo todo. Vossa Excelência, foi consultado sobre a continuação da fabricação? Não. Vossa Excelência, sabe dizer quem deu a ordem inicial para o aumento da produção? Não. Sua gestão fez algum planejamento para a distribuição de cloroquina para estados e municípios? Não. A gente só atendia demandas, não planejamento. E quanto à preservação da saúde indígena, houve alguma ação do Ministério para a distribuição de cloroquina para as comunidades indígenas? A distribuição de cloroquina é normal para a malária. Estou encerrando. Para as indígenas, não para a Covid. Nós não fazemos distribuição, aliás, eu sou completamente contra a distribuição de qualquer medicamento, principalmente cloroquina, ou qualquer um, sem a prescrição médica. Quais os critérios adotados para estimar as quantidades encomendadas ao laboratório do Exército? Eu não participei disso. De quem foi a ordem, repito? Isso foi em março. Eu não dei essa ordem, não conheço a ordem. Que destinação o Ministério da Saúde deu a esses produtos? Foram distribuídos a estados e municípios que demandaram para isso. Todos por demanda. Todas as unidades encomendadas foram distribuídas ou ainda a estoque sob a guarda do Exército ou do próprio Ministério? Não. Todas as... Tudo que se pediu não se tinha quantitativo para entregar integralmente, então se atendia um percentual para cada demanda. Quanto ao estoque, tem que perguntar. Eu não sei lhe responder qual é o estoque hoje. Em janeiro de 2021, no auge da crise do oxigênio em Manaus, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Traticove, que indicava cloroquina e ivermectina para qualquer paciente, de qualquer idade, com qualquer sintoma remotamente relacionado à Covid. O Ministério passou a utilizar esse aplicativo experimentalmente em Manaus, no auge da crise da saúde naquela cidade, em janeiro deste ano. A esse respeito, quem determinou o desenvolvimento do aplicativo Traticove e qual a finalidade do projeto? Muito bem. O aplicativo, na verdade, é uma calculadora, ele é um construto, é uma calculadora. e ele vem de um sistema que é aberto. Não foi essa a pergunta. Eu perguntei quem determinou o desenvolvimento do aplicativo. Ok, vou ser mais direto. Desculpe. Foi a secretária Mayra, ela me trouxe como sugestão, quando voltou de Manaus, no dia 6 de janeiro, que poderia utilizar um aplicativo, ou, desculpe, o termo é correto, é uma plataforma que já é desenvolvida para isso, que é uma calculadora, para facilitar o diagnóstico, o diagnóstico clínico feito pelo médico, exclusivamente pelo médico, e que ela iria iniciar, então, esse trabalho para fechar essa plataforma. Essa plataforma, ela foi mostrada no dia 11 em Manaus, em desenvolvimento, não concluída ainda, era um protótipo. E essa plataforma, ela não foi distribuída aos médicos, essa plataforma, ela foi copiada por um cidadão, e depois nós fizemos um boletim de ocorrência e uma investigação policial sobre isso daí. E esse cidadão, sim, ele fez a divulgação da plataforma, com usos indevidos. Quando nós soubemos que essa plataforma tinha sido copiada e poderia ser usada por pessoas que não eram, não estavam dentro do planejado, eu determinei que ela fosse retirada do ar e abrisse um processo para descobrir onde estavam os erros disso. Então, só repetindo, quem determinou o desenvolvimento foi respondido, foi a secretária Mari. Ela me trouxe a sugestão para fazer isso. Sim, foi ela. E qual a finalidade do projeto? Fazer o diagnóstico, auxiliar no diagnóstico. Renan, ela dia 4 de janeiro em Manaus, ela numa coletiva ao lado do governador, ela fala no tratamento precoce, inclusive ela fala nas coisas, não é bem assim, eles usaram Manaus para fazer de cobaia. Exatamente. Está certo? Então, isso aí, isso é crime contra o Estado, isso é crime contra as pessoas que moram na minha cidade. É cobaia, sim. Contra a vida. Dia 4 de janeiro, tem um vídeo da Mayra ao lado do governador do Estado, e ela falava lá. Estava tratando precoce. 4 de janeiro. E o grande problema no Estado do Amazonas aconteceu uma semana depois. Então, tirar aqui e dizer que não tem... Tudo pode se falar, ministro. Pode se negar a cloroquina, pode se negar uma série de coisas. Só não pode negar aquelas imagens das pessoas sem oxigênio no meu Estado. Isso aí não dá para negar. Qual foi a unidade do Ministério da Saúde e o titular responsável pela entrada em operação do aplicativo Tratcov? Essa plataforma foi colocada pela SEGET, Secretaria de Gestão e Trabalho, que é da doutora Mayra. Secretaria de Gestão e Trabalho da doutora Mayra, também, que determinou o desenvolvimento do aplicativo, levou o aplicativo e colocou em operação. Não chegou a colocar em operação, senador. Eu perguntei exatamente isso. Não, ela não colocou em operação. Que é o responsável pela entrada em operação do aplicativo. Então, olha só. O aplicativo, o aplicativo não, a plataforma não é um aplicativo, nunca entrou em operação. Ele foi só... foi apenas apresentada... O protótipo em desenvolvimento. E foi copiado por alguém. E tem um relatório policial sobre isso. Posso lhe encaminhar também. Esse tenho. Qual foi a empresa contratada para desenvolvê-lo? Não foi uma empresa. Foi desenvolvido com os próprios servidores da Secretaria da Mayra. Como foram escolhidos? Pela capacidade deles. Quanto custou o produto? Zero. Quem tomou a decisão de interromper sua utilização e por que razão? Não estava em utilização. Eu mandei tirar do ar o protótipo. Chegou ao nosso conhecimento que V. Exª, quando contraiu a Covid-19, e há pouco foi referido aqui, no final de outubro de 2020, foi atendido no Hospital DF Star, em Brasília, pela doutora Ludmila Aja. V. Exª foi visto nas dependências do hospital, inclusive por autoridades públicas. Cloroquina nunca fez parte do protocolo de tratamento de Covid por aquele hospital. Muito menos fez parte da prática clínica da doutora Ludmila, como ela mesma já declarou publicamente. Pergunto. V. Exª confirma que foi atendido no Hospital DF Star, em Brasília? Sim, mas já era depois do 14º dia. Eu só fui lá fazer o exame de tomografia. Nesse hospital foi prescrita cloroquina para V. Exª? Não, que eu saiba. V. Exª solicitou à médica assistente que ele prescrevesse cloroquina? Não. Caso positivo, ela atendeu o pedido? Não, né, V. Exª? Finalmente, V. Exª tomou ou não tomou cloroquina quando teve Covid? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu tomei tudo que qualquer um podia me falar que tinha que tomar. Porque quando você pega a doença, você se agarra em qualquer coisa. Então, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se você se mandasse tomar água benta, eu tomava água benta. É a última aqui agora. Então, não há... A última é essa aqui. Não tem restrição nenhuma para dizer que eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Então, a gente tem uma posição quando a gente está fazendo uma digestão e a gente tem uma posição quando a gente é um ser humano. E como ser humano, a gente se agarra em qualquer coisa. Então, eu vou dizer, dentre os diversos remédios que foram oferecidos para mim por A e por B, eu tomei todos. Então, isso é uma posição pessoal, que eu não poderia até me recusar a colocar, porque é uma posição pessoal, mas é diferente do gestor. Obrigado, obrigado. Eu vou suspender por meia hora a sessão, para que são 14 horas. A gente voltaria 2h30 para cá, para que as pessoas possam comer alguma coisa aí, o próprio ministro. Meia hora. A gente volta em 30 minutos. Muito obrigado. Luana estava ansiosa para voltar à escola e reencontrar os colegas, especialmente a Lara e o Fred. E para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica. É importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara, inclusive no transporte escolar. Ela deve evitar apertos de mão, beijos e abraços, mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred. E ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos, na hora das aulas, da alimentação escolar e do recreio. Na biblioteca, nas filas, nos corredores, Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais. Diretores, professores, pais e responsáveis, consultem o guia completo em gov.br.mec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Você agora ganhou um aliado no combate às fake news. Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, em... www.spirables.com.br. www.spirables.com.br 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 Obrigado.